Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que fortalece muito o canal Pra você acompanhar os vídeos que eu vou tá trazendo Meu, não esquece de curtir aqui, porque você curtindo, o YouTube vai entender que você tá gostando do conteúdo E vai tá mandando, né, pra mais pessoas E hoje, a gente vai lá na academia, vou contar algumas novidades pra vocês, né, das mudanças que teve lá, certo? Então é esse aí, não vou enrolar muito, até porque minha mãe e minha irmã estão me esperando Que elas vão ajudar a limpar lá, certo? Então fique aqui comigo Maldão gigante, hein? Ah, tamo investindo forte, né, mãe? Tamo investindo Deixava a merda fluir lá em cima, essa merda boa Ó, essa aqui pra colocar no cagador Ó, dona Anastácia aqui ajudando, essa aqui é a Anastácia Júnior Ela ama, minha velha Dá um talentão lá, hein, coroa? Oi, lá tá uma bagunça Eu vou logo avisando que eu arrastei as esteiras pra varrer embaixo Varrer eu consigo, agora passar pano é osso Eu não quero fazer participação no vídeo, não? Não, não mostra a minha, sério Por quê? Você tá linda Você é a corda maravilhosa Não tem um porquê se esconder Você é uma princesa Se liga só, galera A bagunça que tá isso aqui Arrastei as esteiras pra varrer ali Como eu falei, varrer, o pai representa Agora passar um pano, esses negócios, já não tem o dom, não É isso, vamos dar uma organizada aqui E depois eu volto mostrando como ficou Minha equipe Já, pô Eu gosto de pegar o chapão, meu amigo Ó, dá um liga nessa parte aqui também que a gente vai dar um talento, certo? Eu tirei o pack deck, né? E o desenvolvimento de ombro Pro rapaz tá arrumando e já Jogou pro espaço academia Vou recolhendo lixo E vou organizando as coisas Aliás, não Eu vou ali no depósito, mãe Que eu vou comprar uma lixa Uma lixa de lixar ferro Pra tirar essa ferrugem aqui Jogar um pouco de graxa Pra colocar pra funcionar esse equipamento E aí O que é isso? 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 O que é isso?